Quando se fala em hipnose, imediatamente surge em nossa mente uma porção de curiosidade e dúvidas sobre este tema. Será que ele vai descobrir os meus segredos? E se eu nunca acordar do transe? Esses tipos de questionamentos é comum entre aqueles que não conhecem a real função da hipnose. Hoje vamos mostrar para você mitos e verdades sobre hipnose. Com Diego Wildeberg. Aproveita e já envia sugestões de pautas aqui nos comentários. Dá aquele like, se inscreve no canal e compartilha, porque conhecimento nunca é demais. Roda a vinheta! Vou iniciar este mito ou verdade? Vamos lá. Se eu ficar presa na hipnose, eu nunca vou sair de lá? Eita! Será? Este é um mito que muitas pessoas morrem de medo. Nossa, se eu entrar na hipnose, eu vou ficar preso nunca mais e eu vou voltar. Não vai voltar de onde? Vai estar sentado ali na cadeira o tempo todo? Vai sair correndo? Então é? É mito! Mito! A questão de ficar preso não existe, não. Você pode me hipnotizar sem eu querer? Não! Mito também! Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então eu gosto de fazer uma analogia. Se a gente fosse pintar esta sala, por exemplo, a gente vai contratar um pintor. Mas um pintor não vai mexer nas paredes. Quem vai pintar a parede somos nós dois. Então ele vai dar a instrução do que a gente precisa fazer para pintar a parede. Certo? Nesse momento, quem está pintando a parede? Nós dois. Nós dois. O pintor está dando instruções. É bem assim que acontece na hipnose. Então se a gente não quiser pintar a parede, a gente larga tudo lá, o instrutor fica dando instrução, mas a parede não vai ser pintada. A mesma coisa acontece na hipnose. Você tem um profissional que conhece a técnica de hipnose. Ele vai dar instruções para o cliente. O cliente, ao seguir essas instruções, ele entra numa auto-hipnose. Não tem como a pessoa fazer o que ela não quer. Então as pessoas só são hipnotizadas quando elas se permitem ser hipnotizadas. Então o fato dela ser hipnotizada sem querer é um mito. Então a hipnose seria uma magia? Eita! Esse é um conceito bem antigo de hipnose. Sabe que tem algumas cidades na Rússia que você não pode dizer que trabalha com hipnose porque as pessoas colocam você para fora correndo de arma na mão? Exatamente por esse conceito de não saber explicar o que está acontecendo naquela época lá de 1700, 1800. As pessoas não sabiam explicar o que era hipnose. Tinha essa impressão de que era algo sobrenatural. Que existia uma pessoa que detinha um poder, uma magia de hipnotizar o outro. Mas isso também é um mito. Não tem nada a ver com magia, Dani. Também é um mito. Deixa eu procurar um aqui para ver se hipnose cura fobias e vícios. Massa! Gostei desse aí. Agora está certo. Só tem uma coisinha. A hipnose não cura nada. A gente não pode dizer que cura. Mas ela resolve muitos casos, por exemplo, como fobias específicas. Então, fobia de barata, fobia de viajar de avião, fobia de animais peçonhentos no geral, de aranha, de ratos, cachorro. Então, fobia dentista. Tem muita gente aí que tem fobia de agulha, fobia de sangue, que não pode ver, que entra em desespero. Então, a hipnose, assim, ajuda a resolver esses casos. Por que a gente não pode dizer que cura? Porque cura dá a impressão de que é algo definitivo para o resto da vida. Certo? A fobia, ela é resolvida. Mas lá na frente, depois de uns 50, 70, 80 anos, vamos botar assim, bem longe, né? Bem longe. Ah, bem longe. A pessoa pode passar por uma experiência negativa e ter um trauma relacionado com aquilo e voltar, de repente, a ter aversão? Pode. Nós somos seres humanos. Então, a gente não pode dizer que cura. infelizmente. Infelizmente. Mas resolve muita coisa. A gente dorme na hipnose? Não. A gente não dorme quando está hipnotizado. Mas, para a gente poder dormir, a gente passa pelo estado de hipnose. É um tempo, é bem curto. Sabe aquele momento quando você começa a relaxar? Às vezes dá a inserção que você caiu num buraco, que teve algum espaço muscular e você começa a sentir o corpo pesado? Daqui a pouco, você começa a perceber que está sonhando. Bem relaxado. E você fala, caramba, agora eu estou sonhando. E aí você dorme. Então, você passa pelo estado de hipnose antes de dormir. E você passa pelo estado de hipnose quando você está acordando também. Mas hipnose não é sono. Gente, deixa eu procurar um aqui, viu? Para ver. Ah, pronto. A pessoa fica inconsciente? Não, Dani. Caramba. Será que ela vai acertar um? Ah, eu já quero terminar esse vídeo, viu? Eu não estou ganhando dessa vez. Ninguém fica inconsciente quando está hipnotizado. O que acontece? Nem sob anestesia geral a pessoa está inconsciente. Ela não tem consciência do que está acontecendo ao redor. Mas a audição dela está ligada o tempo inteiro. Uma pessoa em coma também não está inconsciente. A audição dela está captando tudo o que está acontecendo ao redor. Então, quando a gente entra em auto-hipnose ou auto-hipnose, a nossa percepção do que está acontecendo ao nosso redor fica mais aguçada. A gente consegue perceber sons. A gente consegue... A temperatura do ambiente, a gente passa a sentir ela com maior sensibilidade, por assim dizer. Então, ninguém fica inconsciente em estado de hipnose. O que acontece é que algumas pessoas relaxam tanto, vão tão profundo no estado de hipnose que tenham a impressão de que dormiram ou de que ficaram inconscientes. Porque agora eu quero saber. Por que mulher é mais fácil de ser hipnotizada? Então... Esse é um conceito lá de 1870 também, né? X será que eu estou ficando velha e que eu já estou fazendo esses temas? Não, pelo amor de Deus. Onde se tinha um conceito social de que a mulher tinha uma posição inferior à do homem e que, por isso, a inteligência também era menor. Olha só que coisa bem antiquada, né? Mas é o contrário, tá? Ou as pessoas mais inteligentes são mais facilmente hipnotizáveis. Então, quanto maior o QI da pessoa, quanto maior a coeficiência de inteligência da pessoa, né? É mais fácil ela até de ser hipnotizada. Quanto mais emocional ela é, mais fácil de ser hipnotizada. Quanto mais criativa ela for, mais fácil de ser hipnotizada. Então, não tem nada a ver com a mulher, porque existem vários homens também que são criativos, que são emotivos. Se a gente for pegar artistas no geral, pintores, poetas, poetisas, atores, esses são altamente hipnotizáveis. Porque eles têm um poder de abstração tão grande do que está acontecendo aqui e de se absorver tanto naquela experiência que é como se, por exemplo, um guitarrista, uma pessoa que toca violão, ela não pode pensar na próxima nota que ela vai tocar. Ele tem que tocar de maneira fluida, senão ele erra. Ou à toa a mesma coisa. Então, é como se você entrasse naquela experiência, se deixasse absorver naquela experiência e o resto acontece naturalmente. Agora eu que fiquei curiosa. Eu quero saber se os seus pacientes têm algum mito e verdade. Meus pacientes. Todos os pacientes chegam geralmente com algum mito, né? E já recebi, assim, umas quatro ligações de pessoas falando Caramba, hipnotiza minha esposa, hipnotiza meu marido. Eu quero saber se ele está me traindo. Bom, lembra que ninguém faz nada que não queira a hipnose. Então, mesmo que a pessoa esteja traindo, se ela não quiser dizer, ela não vai dizer. Fica a dica, viu? Pois é. Algumas pessoas chegam, fazem hipnose durante todo o tempo e falam assim Ah, mas eu ouvi tudo o tempo inteiro. Eu não estava dormindo. Certo? Então, esses são os mais comuns que acabam chegando no consultório. Eu acho que eu já estou querendo fazer o curso aqui na Arcádia, viu? Como é que faz para fazer esse curso aqui? Bom, a gente tem alguns cursos aqui na Arcádia, desde auto-hipnose para aprender a gestão emocional, até o curso de formação em hipnose clínica com certificação internacional. Então, é um curso que, por exemplo, esse de formação clínica, geralmente profissionais da área de saúde têm procurado a gente. É um curso de oito dias, são cem horas. Tem prova prática, tem prova teórica, para a gente realmente se preocupar na qualidade do profissional que vai estar levando esse conhecimento para o mercado. Então, basta acessar o nosso site lá, que é o arcadeinstitute.com.br ou o Instagram também, instagram.com.br e o nosso site, que é hipnosesalvador.com.br Então, lá você consegue mais informações a respeito do que é hipnose, mitos e verdades. Pois é, né? Eu super adorei fazer esse vídeo. Eu que adorei. Fui super descontraído. E no final das contas, ele não conseguiu me hipnotizar. Ainda, segura um pouquinho aí. Segura, segura. Então, estou pronta para ser hipnotizada? Estou sempre pronta para qualquer coisa na minha vida. Massa. Coloca os dois pés no chão, por favor. Olha. Relaxa os dois braços em cima das suas pernas. Ok. Eu quero que você olhe só aqui na ponta do meu dedo. Só os olhos aqui na ponta do meu dedo. Só os olhos, só os olhos. Pode deixar a cabeça parada, só os olhos. Toma uma respiração profunda. Segura todo o ar. Segura todo o ar. Todo o ar. Quando soltar o ar, solta todo o peso do corpo. Deixe que os seus olhos se fechem. Solta todo o ar. Todo o ar. Todo o ar. Deixe que os seus olhos se fechem. Deixe que os seus olhos se fechem. Deixe que os seus olhos se fechem. Ok. Tudo bem? Está nervosa? Não, ótimo. Não. Ok. Entendeu o que eu falei? Aham. Bacana. Vamos lá. Olha aqui na ponta do meu dedo. Só os olhos. Só os olhos. Deixe a cabeça parada. Toma uma respiração profunda. Segura o ar. Segura. Segura. Quando soltar o ar, solta todo o peso do corpo e deixe que os seus olhos se fechem. Solta todo o ar. Deixe que os seus olhos se fechem. Isso. Fecha os olhos. Isso. Deixe que eles se fechem. Solta todo o peso do corpo. Todo o peso do corpo. E durante todo o tempo você vai estar ouvindo a minha voz. Durante todo o tempo você vai estar ouvindo tudo o que eu estiver dizendo. Pode até mesmo ouvir outros sons ao seu redor. Mas nada incomoda. Cada som que você ouvir, cada vez que ouvir a minha voz, você pode sentir o corpo cada vez mais pesado. Cada vez mais pesado, solto, morda e completamente relaxado. Eu quero que você imagine que é capaz de desligar os seus olhos de fora e abrir os seus olhos de dentro. E fazer o mergulho para dentro de si mesmo. Experimentando uma sensação de paz e calma e tranquilidade. Enquanto a cada vez que expira, sente o corpo cada vez mais pesado. Pesado, mole. Mole, solto. Solto e relaxado. Não porque eu digo, mas porque é a natureza da sua mente subconsciente de liberar todo o estresse. De liberar toda a tensão. Então eu quero que você comece a imaginar todo o seu corpo pesado e mole como se fosse um grande pedaço de pano molhado. Bem pesado. Bem mole. Bem relaxado. Em algum momento, somente em algum momento, eu vou pedir para que abre e feche os olhos. E ao fechar os olhos, relaxe duas vezes mais profundo. Abre os olhos. Feche os olhos. Relaxe duas vezes mais profundo. Sinta o corpo duas vezes mais pesado e relaxado. Em algum momento, eu vou pedir para que mais uma vez, abre e feche os olhos. E ao fechar os olhos, relaxe dez vezes mais profundo. Abre os olhos. Feche os olhos. Dez vezes mais profundo. Sinta o corpo bem pesado. Bem mole. Bem solto. Bem relaxado. Em algum momento, eu vou pedir para que mais uma vez, abre e feche os olhos. E ao fechar os olhos, sinta o corpo bem pesado e solto. Abre os olhos. Feche os olhos. Bem pesado. Bem solto. Muito mais pesado e solto do que antes. É como se uma sensação de preguiça fosse envolvendo cada parte do seu corpo. Se espalhando por cada músculo, cada fibra, cada nervo. E em algum momento eu vou tocar no seu indicador direito. Sinta todo o seu indicador direito e todo o seu braço direito bem pesado, bem mole, bem solto. Como se fosse um grande macarrão cozido. Bem solto, bem mole. E em algum momento eu vou levantar o seu braço direito. Sinta o pesado, mole e solto. Como um grande pedaço de macarrão cozido. Isso, isso, isso mesmo. E quando eu soltar, relaxe dez vezes mais profundo. Dez vezes mais profundo. Agora. Você vai indo muito bem. Eu quero que você imagine uma escada de dez degraus. E a cada número que eu for contando, relaxe duas vezes mais profundo. Sinta o corpo duas vezes mais pesado. Dez. Nove. Mais pesado. Oito. Bem pesado e calmo. Sete. Seis. Relaxe mais profundo. Cinco. Sua respiração vai ficando cada vez mais calma e tranquila. Quatro. Mais profundo e relaxado. Três. Dois. Eu quero que você imagine chegando num lugar muito calmo e tranquilo. Um lugar muito agradável, onde você possa se sentir feliz. Um. Agora. Um lugar que possa conhecer. Um lugar que tenha vontade de conhecer. Eu quero que você caminhe nesse lugar. E aí. Uma sensação incrível de alegria, de felicidade. Naquele momento muito feliz na sua vida. Um momento onde você ria e ria e ria tanto. E tanto se sentir feliz, alegre. Uma rezada gostosa. E era tão incrível aquela sensação de felicidade. Que a barriga até doía de tanto que você ria. Permita que sua mente subconsciente traga essa lembrança agora. E aos poucos. Eu vou contando de um a dez. E a cada número que eu for contando. Essa sensação vai ficando cada vez maior e maior. Cada vez maior e maior. É como se ela fosse se expandindo dentro do seu corpo. Vai se sentindo cada vez mais feliz. Cada vez mais alegre. Cada vez mais incrível. Um. Vai sentindo essa sensação. Ficando cada vez maior e maior. Dois. Cada vez mais feliz. Mais alegre. Três. Vai sentindo essa sensação ficando grande. Tomando conta dos seus pulmões. Quatro. Cinco. Cada vez mais feliz. Essa sensação de felicidade e alegria vai ficando cada vez maior. Seis. Sete. Vai voltando trazendo toda essa sensação com você. Oito. Vai percebendo a claridade através das suas pálpebras. Nove. Se sentindo muito feliz. Muito feliz e alegre. O próximo número de olhos bem abertos. Bem alerta. Bem feliz. Bem alegre. Dez. Se sentindo muito feliz. Muito alegre. E aí, Dani? Como é que você está sentindo? Me hipnotizou. Está vendo? Ao vivo. Para vocês aí no canal do YouTube. Ele é fera. Vem você para cá aprender a hipnotizar. Como é que foi essa experiência para você? Bem tranquila. Como é que você está se sentindo? Estava ouvindo tudo que ele está me falando. Claro. Só que estava me sentindo em Paris. Nossa. Que legal. Na torre. Estava frio. Estava quente. Estava tranquilo. Estava tranquilo. Estava tranquilo porque eu gostaria de estar lá. Um dia vou lá e vou me lembrar desta hipnose. Porque me fez eu sentir lá e eu vou para lá. A Dani. A Dani. Ela bacela. Chegou. Olha a Dani. Chegou para trazer cor e cantou. Olha a Dani. Tudo que ela faz é com amor. Olha a Dani. A Dani. Ela bacela.